Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de AK galera Estamos em um personagem e estamos aqui com mais um vídeo para vocês da nossa série tutorial aí para vocês É o seguinte, hoje nós vamos aprender a dar um adcon feiteiro, como assim Metralha? Hoje nós vamos fazer bolo Sim, como assim Metralha? Bolo? Sim, o bolo de legumes doce né, o mais conhecido aí como sweet cake vegetal Uma coisa assim, se eu não estou enganado o nome dele certinho, mas estamos aí, espero que vocês gostem Não se esqueçam de deixar o like, o favorito, se inscrever no canal tibetano, tudo junto é nóis Bom, nós todos sabemos que existem alguns instrumentos peculiares para estar tomando alguns bichos Como assim? Cada um tem sua particularidade né, os herbívoros frutinha, as vezes uma cenoura, as vezes isso, aquilo Os carnívoros carne, prime e as vezes utilizamos também as nossas amigas kibble né Que no caso é um sistema aí que a gente vai estar aprendendo também a fazer todas as kibbles, ok? Fato, não existe nada que não possa ser feito no arco, tudo a gente pode estar fazendo Então hoje nós vamos aprender a fazer o bolo de legumes e hoje, mano, 100 likes ajuda a gente a continuar essa série Ajuda a gente a ter muito, muito ânimo para estar continuando a fazer cada vez mais para vocês, tá? Então, o que que ele utiliza para estar sendo feito? Eu vou estar explicando Mas, o que que ele faz? Quando você, né, é... tipo, domou um herbívoro, está lá sossegado Ele sempre está com a vida baixa, ok? A vida dele sempre caiu Deixa eu ver aqui, eu acho que ele levantou o nosso amigo aqui Bom, ele sempre vai estar com a vida baixa, tá? A vida dele sempre vai estar lá embaixo O que que acontece? Se você colocar um sistema desse bolo para ele comer A vida dele restaura 10%, né, do máximo da criatura Sendo no longo de 30 segundos, quer dizer, 10% a mais, vai subir mais rápido E até o máximo de 2.100 HP restaurado E tem também aqueles atrasos, né, que no caso dá um atraso de 30 segundos Para estar utilizando o próximo bolo, né Aqui também você não vai poder utilizar vários bolos para estar conseguindo recuperar, né, a vida inteira Carnívoros, não surge efeito nenhum Não adianta dar para carnivar, né, tá? Mas já que recupera a vida, eu vou dar para os carnívoros, é isso Será que adianta? Não, não adianta Tanto os carnívoros quanto os personagens, o ser humano também não tem o que fazer E deixado no inventário do dino, por exemplo Alguns dilos que não são, vamos dizer assim Alimentados por ele, que no caso é a chatina E se eu não estou enganado, a Oves também, ela também é domada com isso Eles, por exemplo, você deixou lá no aparassauro O bolo Ela, automaticamente, ela dá preferência em consumir o bolo Aumentando em 85% mais rápido sua vida Assim, bem mais rápido E o que eu posso dizer para vocês É que o Oves e a chatina Tem uma alimentação, né, bem difícil, né, para domar ela Que no caso é o bolo Mas só que quando você termina de alimentar ela Ela aumenta 500% a alimentação após ser domada Após o consumo dela Então isso daí ajuda demais Bom, antes de fazer a receita Eu gostaria de estar dizendo para vocês Que estou muito, muito feliz pelo feedback de vocês Nos vídeos de tutorial Então, espero que vocês gostem Tamo junto E é nóis Bom, agora eu vou falar para vocês Em termos de porcentagem Dá mais 500 Saúde e cura de HP 15% a mais a cada 10 segundos Quando é a força É alimentado um herbívoro Quando você força um herbívoro A alimentar desse bolo Ou no caso você dá um remote uso, tá Isso daí ajuda bastante E a receita não é tão simples assim, tá Você vai utilizar 25 fibras Vou colocar aqui Que eu estou com tudo no inventário aqui 25 fibras Vou colocar aqui 25 fibras Você vai estar utilizando No caso Duas cenouras Duas cenouras não, desculpa Eu sempre confundo É, no caso Duas cenouras Dois milhos E duas batatas Então Batata eu já tenho aqui Duas cenouras Vou pegar três aqui Só para Dois milhos Dois milhos No caso, né E também vai estar utilizando Seiva E mel Que a gente já tem aqui também Então vamos lá Agora nós vamos colocar o zíper Bom, então vamos lá Recapitulando 25 fibras Dois milhos Cadê o milho? Vamos aqui embaixo Dois milhos Cenouras são duas A ceiva A ceiva no caso, né A batata no caso Desculpa A batata São duas Três não tem problema Estimulante, galera Deixa eu desligar essa panela Daí fica mais fácil Para a gente não perder O esquema Estimulante é quatro Também É quatro E dois mel Vamos lá Então vamos lá Recapitulando 25 fibras Que a gente já colocou aqui Dois milhos Duas cenouras Duas batatas Quatro estimulantes Cadê o estimulante? Vou colocar tudo na sequência certinho Para não ter problema Quatro estimulantes Quatro seivas Quatro seivas E dois mel Pronto Já temos todos os ingredientes Só ligar E ver O resultado acontecer Pronto Já temos um bolo Aqui Bom, esse daqui Eita, até cagou na minha frente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu desligar Essa bicha aqui Pronto Deixa a doidada aqui E a gente já viu Se a bicha Basta Vai cair Bom, já testifiquei A bicha dele subiu Agora Essa é a passada Então, tá subindo A vida dele A vida dele Só mais fácil Vamos lá A vida dele Só mais fácil Vamos lá A vida dele Vamos lá A vida dele Todos A vida dele A vida dele A vida dele E o carbo Seu camarada A gente Bateu Seu for Uma coisa Você não Não tem A gente A gente A gente A gente A gente A gente Se A gente A gente A gente A gente A gente